Música Bem vindos ao Mais Chocador Presto E no programa de hoje vamos falar sobre Art Shops Agentes da Arte Lançamento recente da Panini Do selo Vertigo Tem os solteiros do Shaw Simon E do Michael Alred Na verdade o Michael Alred é o desenhista principal Da série Mas ele também participou da criação Pelo menos do conceito Do que seria o Art Shops Bem A série E o Michael Alred é Ele é um artista bem conhecido Os desenhos dele são bem Reconhecíveis Uma das coisas que ele trabalhou Foi o Aizombie que eu quero falar um dia aqui Em algum vídeo Só esperar uma brecha Que é uma série que já foi publicada E foi cancelada Mas tem um seriado que passa na televisão Inspirado Enfim Essa série Art Shops Ela se passa na nossa época Mas tem Seus elementos de fantasia Ou de Ficção científica Logo no início A gente está acompanhando um grupo Que é justamente esses agentes da arte No Louvre Eles estão resolvendo um caso de sumiço Sumiço de obras De obras de arte No caso eles vão tentar proteger A Mona Lisa E para proteger a pintura Eles têm um aparato Tecnológico Bizarro Que na verdade tiram a A Mona Lisa Da pintura dela E colocam uma atriz No lugar Para ficar No lugar da moldura Enquanto isso A Mona Lisa Ela é colocada Num tipo de Sistema de proteção A testemunha Mais pra frente A gente descobre Que a Mona Lisa Já foi retirada Por esse grupo Que é um grupo Que já existe há bastante tempo Já foi retirada da moldura Umas oito Dez vezes Ao longo da história Então É engraçado Que a Mona Lisa Embora seja uma pintura Do século XVI Ela tem Certa familiaridade Com algumas Coisas do futuro Não há nada Estranho Para o que está acontecendo Em volta dela E outra coisa Que dá para perceber É que as pinturas Esculturas E qualquer manifestação Artística Que está sendo exibida Ela tem consciência Que ela existe Ela tem uma autoconsciência Embora ela esteja presa Dentro Da sua condição física De moldura A condição de uma estátua E coisas assim E é justamente Essa Essa condição De aprisionamento Que vai Que vai incentivar Uma pintura Específica Na verdade Uma pintura Um tanto desconhecida A se rebelar Contra A realidade E tentar Começar A fazer A sequestrar Pessoas Sequestrar Obras de arte Torná-las vivas E torná-las Parte do seu exército Para se rebelar E mostrar Que a arte É viva E existe Um dos principais Soldados Que ela tem A contragosto Do soldado É a estátua Do Davi Do Michelangelo Esse grupo Os agentes da arte Eles somem Misteriosamente Em um jantar Junto com outras Obras de arte Que estão Todas juntas E aí Sobra Para proteger A Mona Lisa Para um Para o filho De uma das principais Agentes Que é a agente Regina Que por sinal É a cara Da Zoe Daquela Atriz Zoe Deixar Aqui Dá para ver Um pouquinho Tem algumas Alguns momentos Alguns quadrinhos Que ela É bem mais Reconhecível E esse Filho Dessa Regina É o Reggie Revolt Que é o Carinha da capa Ele Ele sempre foi Negri Ele não tem Não foi Foi criado Pela mãe Mas sempre Foi negligenciado Pela mãe Que tinha Esses vários Casos Para resolver Então Meio que ele Detesta A arte Que é sempre Ficar Afastado De tudo Que tem De tudo Relacionado Com a mãe dele Acontece Que em determinado Momento Ele é Atacado Por um Grafite Que arranca o braço O braço dele Ele quase morre E a mãe A Regina Para salvar O filho Desperta Injeta Tipo um poder Que é uma O braço dele Se transforma Em uma pintura Expressionista Abstrata E Bem Mais pra frente Vai mostrar Essa Pintura Seria A alma Do Do Red Mas bem Esse Red Ele é Como ele Tá sempre Fugindo da mãe dele Tentando ficar De fora Bem aquele Arco clássico Da jornada Do herói Mas mesmo A contra gosto Ele acaba Ajudando a Mona Lisa Faz algumas cagadas No meio Junta Com um grupo Do que sobrou Desse Arte Ops E enfrenta Essa Pintura Que quer libertar E revelar ao mundo Que a pintura Existe Que a arte Existe E é viva Né Essa Essa mulher Bem É uma Esse Arte Ops É uma série Que já terminou Nos Estados Unidos Teve só Doze edições Ela foi indicada Ao prêmio Eisner E tal Só que Pra mim Esses últimos anos Da 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 Vertigo Eles estão entregando Séries Um tanto quanto Genéricas Algumas Séries Que foram Recentemente Lançadas Aqui Como Aquele Da Da Realeza Ou Hinterkind Tentando lembrar Os nomes E outras Que são séries Mais recentes Elas apresentam Alguns elementos São Aventuras Ou É Outros gêneros Narrativos Interessantes Com uma arte Legalzinha Também Mas nada Impactante Nada que vai Marcar Que você vai Lembrar Depois que você Leu Como foi o caso De muitas séries Que transformou O selo da Vertigo Num selo Reconhecido Bem A gente começou Tinha Tinha o Sandman O Sandman Constantine Durou um tempão O Hellblazer Teve o Transmetropolitan Mesmo O ZDM Uma série Legal O Y Preacher Livros da magia Lucifer Lucifer É uma série De revistas Que foram criadas Desde o início Dos anos 90 Até pelo menos A década Os primeiros anos Da década de 2000 Ou até o final Da primeira década De 2000 Com séries Muito boas Muito legais E nesses últimos anos Nessa década De 2010 Eles têm apresentado Umas séries Bem Bem genéricas Que não vão Não trazem nada demais Essa série mesmo A Art Shops Ela é uma história Interessante Ela é Ela é divertida Uma das coisas Mais legais São as referências A arte Ao mundo A história da arte Com A gente tem a Mona Lisa A gente tem O grito Aqui no meio A gente tem Uma representação Dos anos 80 Na figura De uma De uma das agentes Do Do Art Shops Por exemplo A própria estátua Do Davi E outras coisas Que você vai Isso aqui é uma sala Cheia de Cheia de referências Interessantes São Easter eggs Basicamente É uma É uma história De easter eggs Uma história Cheia de easter eggs Pra quem gosta Pra quem conhece A história da arte Vai achar divertido Tentar Descobrir O que que eles estão O que que eles estão mostrando Mas no fundo No fundo É uma jornada De herói padrão Onde Nada Não se traz nada De novo Ah Enfim Não sei A Chops É uma historinha Divertida Referências Desde do Desde a capa A escolha Do Essa fonte Mais psicodélica Brincando com Essa fonte Aqui que é usada Também aqui atrás Que é Do Art Nouveau Do Art Deco Do Início Do Século XX Várias referências Artísticas Enfim Que está Espalhado Por toda a revista Mas a questão Da história Mesmo Ela não é nada Chamativa Então Ok É um É um encadernado Bem mais ou menos É um Momento Bem Bem chatinho Pra Pra Vertigo Que não está Apresentando Nada de muito Interessante Enquanto Editoras Concorrentes Principalmente A IMAGE Consegue Trazer Séries Cada vez Mais Diferentes E Impactantes Mas enfim Eu vou ficando Por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem O que vocês acharam Desse Art Ops E do momento Desses últimos anos Da Vertigo Que eu estou achando Bem fraco E comentem também O que vocês acham Dessa Dessa série Qual a relevância Dessa série E os easter eggs Que elas Que vocês descobriram Sobre Art Shops E a gente conversa Nos comentários Valeu E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos